Governador Ibanez Rocha declara estado de calamidade pública no DF por causa da pandemia. Mais flexibilização. GDF estuda a reabertura de academia, bares e restaurantes. Enquanto isso, 90% dos leitos de UTI na rede privada estão ocupados. E mais, polícia investiga possível erro médico no hospital de Itaguatinga. Boa noite, eu sou o Rodrigo Miranda e seja bem-vindo ao Bande Cidade, segunda edição. O governador Ibanez Rocha declarou estado de calamidade pública no DF por causa da pandemia do coronavírus. Assim, o GDF fica livre de cumprir a lei de responsabilidade fiscal e pode receber repasses da União. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira. Com o estado de calamidade pública, o GDF não precisa cumprir os limites da lei de responsabilidade fiscal, podendo parcelar dívidas e remanejar o orçamento no combate à Covid-19. Também não será preciso seguir as metas fiscais deste ano. Basicamente, é a gente informando que, a partir de agora, nós vamos quebrar a lei orçamentária 2020, nós não vamos mais seguir lei fiscal e nós precisamos de ajuda para a compra de insumo, para a compra de materiais e essa série de situações. O GDF ainda vai poder pedir a antecipação de benefícios sociais, a liberação de seguros e a prorrogação do pagamento de empréstimos federais. Em abril, a Câmara Legislativa já tinha aprovado um pedido de declaração de estado de calamidade por causa do impacto econômico provocado pela pandemia. A crise causada pelo novo coronavírus deve deixar um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais em impostos. Com o novo decreto, o governo local vai poder receber repasses da União. A situação é bom que se reconheça, se tornou mais precária, mais séria e há risco de haver um colapso, por exemplo, nos serviços de saúde do Distrito Federal, inclusive quanto à disponibilidade de leitos e de outros materiais necessários ao combate à pandemia. O GDF ainda não sabe o valor que será recebido do Fundo Nacional de Defesa Civil. Em fevereiro, o governador Ibanez Rocha chegou a declarar estado de emergência. A medida foi aplicada apenas na área da saúde, permitindo, por exemplo, compras emergenciais para manter o estoque de medicamentos durante a pandemia. Vamos agora aos dados atualizados do coronavírus. O total de casos confirmados é de 47.071. Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 11 mortes pela Covid-19. Estamos com um total, então, de 559 mortes. O número de recuperados chegou a 30.957. Mais de 90% dos leitos de UTI da rede privada aqui da capital do país estão ocupados. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Márcio Rocha. Márcio, já está aqui na tela. Márcio, a situação preocupante, hein? Exatamente, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a todos. Como você falou, mais de 90% dos leitos de UTI reservados na rede privada para infectados pela Covid-19 estão ocupados. Esses dados são dados do próprio governo que estão aí disponíveis na internet. Segundo o site Sala de Situação, esse índice de ocupação chegou a 91%, o mais alto detectado desde que foi declarada a pandemia. Segundo o governo, dos 218 leitos que estão reservados, 20 apenas estão disponíveis e 7 estão bloqueados. Na rede pública, a situação não é muito diferente. Segundo esse mesmo site, dos 500 leitos de UTI reservados na rede pública para infectados pela Covid-19, 315 estão ocupados. Isso corresponde a cerca de 63%. A gente procurou a Secretaria de Saúde para se pronunciar sobre esse assunto, que informou que já está em funcionamento o Hospital de Campanha do Estádio Nacional Mané Garrincha, que em breve vai começar a funcionar também o Hospital de Campanha de Ceilândia, e um outro hospital será construído do lado do Hospital Regional, também de Ceilândia, para atender os infectados pela Covid-19. E também, além de todos esses hospitais, o Hospital da Polícia Militar também será disponibilizado para atender os pacientes do coronavírus. Somando todos esses leitos, serão disponibilizados em breve 129 para os infectados pelo coronavírus. Rodrigo? Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Deixando o pessoal de casa bem informado aí. Uma boa noite, Márcio. A testagem para detectar o coronavírus, que funcionava no esquema de drive-thru, foi desativada hoje. Agora, os exames serão feitos nas unidades básicas de saúde. Com a desativação dos postos de drive-thru, a partir desta segunda-feira, quem apresentar sintomas da Covid-19 pode buscar uma das 172 unidades básicas de saúde do Distrito Federal. O paciente vai passar pela avaliação da equipe médica ou de enfermagem e, caso necessário, vai ser encaminhado para fazer o exame. Outra novidade é que, além dos testes rápidos que fazem a coleta do sangue, vai ser oferecido o teste nasal. A definição de qual o exame será feito vai ser definido de acordo com o perfil de cada paciente. Já as pessoas que tiveram contato com quem testou positivo, o indicado é ficar em isolamento social pelo prazo de 14 dias. Olha só, infelizmente, desde o início da pandemia, muitos brasileiros já perderam o emprego aqui no DF. Mas quem demite deve arcar com todos os direitos dos trabalhadores. A Daniele trabalhava em uma rede de fast food. Ela conta que foi demitida em maio por causa do impacto da pandemia, mas ela alega que a empresa não pagou todos os direitos trabalhistas, o que agravou a situação financeira dentro de casa. No meu ver, eu não recebi todos os meus direitos certinhos. Não fui informada antecipadamente da minha demissão, não cumpri aviso prévio e não fui indenizada. E nisso ficou essa espera. E acabei sendo prejudicada. Somente no escritório de advocacia onde o Marcelo trabalha, em uma semana ele atendeu nove pessoas que foram demitidas durante a pandemia e não receberam pagamentos referentes à rescisão. Ele ressalta que mesmo com a medida publicada pelo governo federal, os trabalhadores seguem com os direitos garantidos e devem receber tudo o que está previsto na lei. Essa MP não influencia nas rescisões contratuais dos contratos já em efetividade. Esses contratos devem prevalecer o direito garantido do empregado. Então, na verdade, não pode mitigar direitos. Ela vem justamente só para manter e trazer uma situação de excepcionalidade durante a pandemia. Mas ela não pode cortar direitos dos trabalhadores. Assim como muitos brasileiros, a Daniela está à procura de um novo emprego. E é justamente aí que as pessoas devem ficar atentas às qualificações profissionais. Essa especialista em recursos humanos alerta sobre o perfil de funcionários que as empresas procuram diante dessa pandemia. Hoje a gente contrata muitas pessoas porque elas demonstram nas entrevistas técnicas, conhecimentos e habilidades. Mas as empresas demitem, 87% hoje demitem por falta de comportamento e postura. Esteja disposto a ser um profissional multifunção, que saiba fazer várias atividades e que não se sinta incomodado por isso. Então, qualifique-se, faça um bom currículo, tenha uma boa apresentação pessoal, um bom relacionamento com os colegas de trabalho. Uma ótima dica, hein? Com quase quatro meses sem receber alunos, as escolas particulares do DF já começam a se preparar para o retorno das atividades presenciais. Medidas contra o coronavírus já estão sendo implementadas nas instituições. Assistir a aula de forma online e ficar longe dos amigos não tem agradado o Arthur. Eu estou achando meio chato porque eu não consigo brincar com os meus amigos, não consigo ver meus amigos. E também porque eu me desconcentro muito mais na aula online do que na escola. Pensando no retorno dos alunos para a sala de aula, a escola em que o Arthur estuda enviou aos estudantes um formulário perguntando que medidas podem ser adotadas para que as atividades sejam retomadas. Ele adorou a iniciativa, já que não vê a hora de voltar para a escola. Eu acho que seria melhor, tipo assim, voltar agora por mim, mas com segurança. E a instituição de ensino dele não é a única que está pensando em medidas para poder receber os alunos com todo cuidado. A gente tem, já organizou a ferição da temperatura das crianças na entrada e na saída do colégio. Tapetes sanitizantes em todas as entradas do colégio. Tem um planejamento para as entradas escalonadas, para a gente não ter aglomeração nas entradas e saídas do colégio. Então, assim, nós estamos sempre pensando, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e organizando todo um retorno com cuidado muito rigoroso em relação à higiene e à saúde dos nossos estudantes. Inclusive, a escola já está pensando em como vai atender os estudantes que não puderem retornar para as aulas. Nós também estamos nos preparando para poder ofertar o ensino híbrido, ou seja, a possibilidade das crianças estarem em casa tendo o mesmo suporte que as crianças que terão que retornar nesse momento. Um documento feito pelo sindicato que representa as escolas particulares prevê que as aulas se tornem de forma gradual a partir de 20 de julho. Esse protocolo será levado às autoridades e também um cronograma opcional de retorno, tanto para o estudante quanto para a escola, lento, gradual e de forma segura. Os alunos da rede pública e privada estão sem aulas presenciais desde março. Segundo o decreto publicado pelo governador no dia 22 de maio, a suspensão das aulas segue por tempo indeterminado. Ao todo, a rede particular de ensino atende cerca de 165 mil alunos. Se para alguns as aulas devem voltar de forma presencial, a UNB descartou o retorno das aulas presenciais este ano. De acordo com a reitora da instituição, Márcia Abraão, a proposta mais próxima de um consenso interno prevê inicialmente atividade 100% online. De acordo com os dados dos nossos especialistas e o avanço da pandemia de covid-19 no Distrito Federal, a nossa avaliação é que não há possibilidade de retorno às aulas presenciais na UNB em 2020 na forma pré-pandemia. Entretanto, a decisão sobre isso não compete à reitoria, mas sim ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, colegiado da UNB, que delibera sobre o calendário acadêmico. Para a decisão, o CEP irá considerar uma pesquisa social realizada pelo Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões estão sendo tomadas com planejamento, com responsabilidade, respeito à vida e ouvindo democraticamente a nossa comunidade. A prioridade agora é salvar vidas e não deixar ninguém para trás. Participaram da pesquisa mais de 22 estudantes, 2 mil professores e quase 1.500 técnicos. Além desses, 99 estudantes responderam ao questionário. O GDF está analisando um novo cronograma para reabertura de academias, bares e restaurantes. E quem sabe tudo sobre o assunto é ele. Cláudio Marcos está aqui na tela também. Cláudio, e aí? Abre ou não abre? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, Rodrigo, a informação oficial que a gente recebeu em nota do Palácio do Buriti é o seguinte. Que, por enquanto, não há uma data definida para essa reabertura desses segmentos econômicos que estão pleiteando isso junto ao governo do Distrito Federal. Mas que o governador pediu, sim, a elaboração de um estudo para que ele avalie essa viabilidade. Agora, o governador Ibanez Rocha, em entrevista ao portal Metrópolis, ele disse que está definindo, sim, está estudando, sim, abrir para 7 de julho, no caso dos salões e das academias. E também para o dia 15 de julho, no caso de bares e restaurantes. E em entrevista agora à noite também ao jornal Correio Brasiliense, ele diz que em agosto se espera que todos os segmentos comerciais do Distrito Federal estejam em funcionamento. Então, por enquanto, o governador pedindo esse estudo aí, esses segmentos continuam pressionando o governo para a reabertura, mas, por enquanto, o governador está recebendo esses pedidos, Rodrigo, e analisando se vai ou não fazer a reabertura aí de academias, por exemplo, salões de beleza, bares e restaurantes. Rodrigo. Enquanto isso, a gente segue acompanhando aqui de perto, não é não, Cláudio? Obrigado, viu? Boa noite para você. Os golpes aplicados na internet e nas redes sociais estão cada vez mais comuns. Agora, os criminosos estão mirando os maquiadores com falsas promessas de trabalho. O Moacir foi uma das pessoas que caiu no golpe. Ele conta que recebeu um convite por e-mail para participar de uma premiação em Goiânia, mas, ao aceitar a proposta, veio a surpresa. Eu acabei encaminhando e, logo em seguida, vi que meu WhatsApp tinha sido hackeado. Ao ser hackeado, eles mandavam mensagem para os meus clientes dizendo que eu iria abrir um salão fora da minha cidade, que tinha me endividado muito e que eu precisava muito de ajuda financeira. Infelizmente, alguns clientes acabaram cedendo, caíram no golpe e foram roubadas. Já esta profissional, que também foi abordada, percebeu logo que se tratava de um golpe. Lá ela conta que os criminosos se passaram por jornalistas, pedindo uma entrevista. Para mim, a surpresa era um homem se identificando como o da equipe de um portal de notícias de uma emissora e que ele gostaria de uma entrevista comigo, que ele estava entrevistando profissionais da área de beleza e que se sacavam do setor e que estavam se reinventando durante a pandemia. Eu pedi para que ele me mandasse isso por e-mail, para a minha segurança, até porque tem sido noticiadas muitas tentativas de golpe. No decorrer da ligação, os próprios bandidos se entregaram. Imediatamente ele respondeu, perguntando se eu estava acusando ele de tentativa de golpe e falei que eu tive certeza, né? Eu recebi, imediatamente, depois de desligar a chamada, notificação por SMS de solicitação de código de segurança do WhatsApp e de redes sociais. Segundo esta delegada, em situações assim, a recomendação é sempre procurar a polícia. Ela destaca alguns cuidados que precisam ser tomados. Pesquisem a reputação da empresa. Você pode fazer isso, inclusive, pela internet. Existe a possibilidade também de saber se o CNPJ da empresa é válido. Basta pesquisar no site da Receita Federal. Desconfie sempre de ofertas, brindes, convites e promoções que sejam tentadoras. Fique atento. E pelo menos 140 mil contribuintes do DF ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo acaba amanhã, às 11h59 da noite. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site receita.economia.gov.br. E amanhã termina também a campanha de vacinação contra a influência. Até o momento, mais de 800 mil pessoas foram vacinadas. O DF chega na reta final da terceira e última fase da campanha contra a gripe, ultrapassando a meta de imunizar 90% do público-alvo. No entanto, a Secretaria afirma que alguns grupos ainda estão abaixo do percentual esperado. Nós estamos com 93,4% de cobertura, considerando todos os grupos prioritários. Entretanto, grupos prioritários como crianças, gestantes e pléperas ainda estão abaixo da meta. Nós orientamos que esses grupos procurem a sala de vacina hoje ou amanhã e recebam a sua dose da vacina contra a influência. Quem for até os postos de saúde pode ficar tranquilo. Os locais de acolhimento de pessoas com sintomas de coronavírus foram separados das salas de vacinação. As unidades básicas de saúde têm mantido o atendimento separado para as pessoas que vão para consultas ou para a sala de vacina das pessoas que têm alguma suspeita de coronavírus. Portanto, nós orientamos que as pessoas não deixem de procurar a sala de vacina, tanto para a campanha como para as vacinas de rotina. O horário de funcionamento das unidades pode ser consultado no site da Secretaria de Saúde. Pânico em supermercado de águas claras. Bandidos fizeram funcionários reféns na madrugada de hoje. Olha aí na tela aí. Pela manhã, viaturas da polícia ainda estavam nas proximidades do supermercado, que fica em águas claras. Os militares chegaram ao local durante a madrugada, quando o botão de pânico foi acionado. A gente foi acionado pela empresa de segurança lá de São Paulo. E aí os policiais militares receberam a informação. Cercamos o local. E no cerco, um dos indivíduos tentou pular o muro ali pela parte de trás. A gente faz o abastecimento do supermercado. E aí ele foi rendido, uma arma de fogo foi apreendida. E depois foi chamado o batalhão de operações especiais para adentrar o local, porque tinha mais outros dois elementos armados dentro do supermercado. De acordo com a PM, os três criminosos entraram no supermercado na noite de domingo, se passando por clientes, e não saíram do local. Chegou a informação para a gente, de acordo com eles, que eles estavam esperando uma carga de eletrônicos, celulares, chegar, um caminhão. E a intenção deles era roubar esse caminhão. A gente viu que era uma quadrinha especializada, eles tinham várias informações. A princípio, eles entraram no supermercado à noite, ficaram escondidos para roubar hoje, roubar na madrugada. A Nagla, que mora próximo ao mercado, diz que acordou assustada com o barulho. Eram umas cinco e pouca da manhã, eu ouvi o helicóptero, a movimentação, e muito carro da polícia, né? E eles controlando o trânsito, e eu me assustei, porque eu nunca vi isso por aqui, né? Durante a varredura no supermercado, a polícia encontrou um revólver com seis munições. Dos três assaltantes, um era menor de idade. O adolescente foi apreendido e levado para a delegacia da criança e do adolescente. Já os outros dois criminosos foram encaminhados para a delegacia de Itaguatinga. Em nota, o supermercado informou que está colaborando com as investigações. Veja a seguir. Polícia investiga possível erro médico no hospital de Itaguatinga. Agora, você acompanha as imagens aí ao vivo da IPTG. O trânsito tranquilo na volta para casa, no Brasiliense 19 e quase 10, 19 e 10 em Brasília. Hoje, a coleta seletiva de lixo foi retomada no Cruzeiro Velho. As atividades estão voltando aos poucos desde maio. Nos meses sem coleta, mais de 3 mil toneladas de materiais deixaram de ser reaproveitados. Depois de três meses suspensa, a coleta seletiva de lixo voltou a funcionar de forma gradual. Nesta segunda-feira, mais uma cooperativa foi autorizada a retornar ao serviço. A retomada da coleta seletiva é a partir de hoje, segunda-feira. E agora contamos com a importante participação da população na continuidade da separação dos seus resíduos. Você pode ver dias e horários no site do SLU, www.slu.df.gov.br. O retorno das atividades só foi possível depois da apresentação de um plano de segurança e prevenção de riscos. O conjunto de medidas inclui manter o distanciamento entre as instalações, o álcool em gel na área administrativa e reforço na higienização dos caminhões. Um retorno que vem em boa hora, pois uma pesquisa feita pelo Serviço de Limpeza Urbana e o Ministério Público revelou que houve um aumento do volume do lixo no aterro sanitário de Samambaia. Os dados foram levantados no primeiro trimestre de 2020. Agora, foi criada uma campanha para orientar a população. Para saber separar os resíduos de maneira a beneficiar os catadores. O resultado da coleta seletiva que é dispensada a esses trabalhadores que ganham a vida da venda desse material que vai ser reciclado. A primeira fase da campanha começou nesta semana e foca no período de isolamento social. Os materiais foram divulgados nas redes sociais dos órgãos. Eles explicam como lidar com resíduos sólidos de pacientes contaminados por Covid-19 que estão em casa. A polícia investiga um possível erro médico no Hospital Regional de Itaguatinga. Rian Marinho, de 18 anos, teve um corte na artéria que provocou uma forte hemorragia durante um procedimento. No dia 18 de junho, logo depois da cirurgia, ele morreu. Eu sou o pai do Rian, a gente está aqui, a família reunida aqui, tentando juntar os carros. E lutando para descobrir a verdade que aconteceu com o Rian. A gente está, até hoje, já tem uma semana, a gente não sabe o que aconteceu. No dia 19 deste mês, o vigilante Rômulo do Santos Pinto, 38 anos, registrou uma ocorrência. Para ele, um erro médico pode ter provocado a morte do filho mais velho dele. Um dia antes ele estava bem, conversando com a gente, e no outro dia já não estava. Rian Marinho, de 18 anos, ficou internado por mais de uma semana no Hospital Regional de Itaguatinga. Os parentes também relataram a falta de informação por parte do hospital. Ele foi diretamente transferido para o Paulo da UCI, sem me explicar o porquê e o motivo. Só falaram que o estado dele estava ficando grave e começaram a transferir ele. Foi o momento que eu entrei em contato com o meu tio. Então, eu quero saber a causa disso tudo. No prontuário médico do dia da transferência para a UTI, há uma indicação que o paciente teve uma hemorragia. No hospital, eles não fazem necrópsia. Então, o que a médica escreveu lá, acabou. Então, eu tive que ir na polícia, registrar um boletim para o ML pegar ele e fazer uma necrópsia. Então, a gente está esperando esse laudo ainda. Mas, no prontuário dele que eu consegui pegar, constava umas coisas lá que deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha. Que foi uma punção acidental na artéria femoral. O fato agora é que a polícia civil instaurou um inquérito para apurar se a morte do jovem de 18 anos foi provocada por erro médico. Ria Marinho dos Santos deixou uma namorada grávida de sete meses. Além disso, uma família que luta para aceitar o que não pode ser mudado e também pede por justiça. Estou sofrendo demais. Não sei o que vai ser da minha vida daqui para diante. Ser meu filho, que ele era meu companheiro. Sempre morou comigo, nunca me largou. E dessa vez foi para sempre. Se foi erro médico, a gente quer saber. E também a gente quer punição. Isso não é justo. Por nota oficial, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a direção do Hospital de Itaguatinga vai colaborar com as investigações. Finalizou informando que o caso também foi encaminhado para a Comissão de Ética da Unidade. E você vai ver a seguir. Caixa libera novos saques do FGTS para quase 5 milhões de trabalhadores. Agora, imagens ao vivo da Épia Norte. Um trânsito bem tranquilo também. Aí o brasileiro pode chegar em casa tranquilamente. 1916 aqui na capital do país. A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje o uso emergencial do FGTS para quase 5 milhões de pessoas. O valor de até um salário mínimo vai ser depositado na poupança digital para os trabalhadores nascidos em janeiro. No primeiro momento, o dinheiro só pode ser usado para pagar contas e fazer compras por meio do cartão de débito virtual. As transferências e saques vão ser liberados só depois do dia 25 do mês que vem. E foi criado nesta segunda-feira o Observatório da Mulher para atendimento de mulheres que sofrem todo tipo de violência. O projeto foi lançado durante uma live e contou com participação da secretária da Mulher, Érica Filipelli. E um dos objetivos do programa é promover a igualdade de gênero e o direito das mulheres. A iniciativa vem em boa hora, já que apenas nos primeiros três meses deste ano foram registrados 3.856 casos de violência doméstica no DF. O portal está disponível também em versão para celular, com canais direto de denúncia e cartilhas orientando as mulheres que estejam em situação de violência. Pessoal, obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, uma boa noite e até amanhã.